PELO AMOR DE DEUS META, QUE NÃO SEJA O MESMO CARA QUE NÓ JOGOU NA U, DO INTE DE ODIN LOCALIZAM, QUANDO JOGOU SÓ EU E O META FI, FOI SÓ ODIN MÁ INIMIGO NO A, GRANADA O PORTAL, O PORTAL, TÁ DO PORTAL Resta um inimão, tá, tá dentro do bom MAIS UM, MAIS UM, A ONDE TÁI? VAI CARA, TÁ NO JOGADOR, VIVO, VAI CLICAR, FAI NÃO, QUE ISSO, EU JÁ, EU JÁ CHAMOU A VANDAL, HEIN, PERIGOSO EU PERDER VOU JOGAR DE LUSSO, POR ENCONTRO REVELANDO A, SEM, NA NADA ATIVANDO O DRONE, INIMIGO SINALIZADO VAI PARA A CARA, SWITAR AH, ENTREGUEI ESPENSE NA NEÃO LONCO, NEÃO LONCO UUH Pega, pega, pega GRANADA DATO ESQUELA UAAA UAAA NÃO, GELADERA É FRIZER, NÃO É FRIZER, NÃO Sei lá É, LABORATO BOMBINHO JÁ FOI GRANADA GRANADA AH, MIADA, MIADA AH BORTA O SPYKE MORREU SPYKE NO CHÃO A DE SMOKE AH MORREU A ONDE RESTTA UM INIMO NA NAGA VIRA, VIRA, VIRA É PLANTA, F*** Será que só tem uma? PLANTA AINDA SUA OHP DO PAI, OH 7 e 0, hein, galerinha Pelo continuar assim, hein RECARREGANCO RECARREGANCO COPE ANANCEI COPE ANANCEI FICA ZERADO NÃO MA RACHA ��A COCO RECARREGANCO AUS COPE ANANCEI ANEON VAI UAS FICA ZERADO NÃO MA EMMA CASA HOA BUA Só eu que morri de cada que... Mais uma... Fica ligado, a Neon vai ultar, virar, ela vai virar... Opa, 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 o cara... ROTO PUTO! Puto banheiro. Boa. Foi dada, largada. Granada! Eia, velho. Pera, 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 não rusha, não. Já tem... Lançado, fumar! Ultimate, resta um ínimo. Vai plantar. Câmera derrubou. Já o lativado. Pode vir aqui. Confio no site, mano. Comecei! Os caras ultou pra nada. Mano, adivinhando, na hora que eu ouvi ela ultada, falei, já vou escutar. Oi, tom puta. Já coloquei o fio ali, porque... Pois é, pô. Se ela ultar meio, ela ia ficar presa no meu... Aí era só... Tem ult, hein, mano. Localizando. Bom dia, rapaz. Na moral, cê morreu. Eu tô banheiro. Porta Spike tombou. Ah... Spike no chão, B. Pega Spike, rápido, pronto. Boa. Boa, apontou no... Resta um ínimo. Boa. Resta um 30 segundos. Vem cá, vem cá, vem cá comigo, Sage. Pega o portal aqui. Conta direto, conta direto, conta. Resta um 10 segundos. Eu esqueci que tava comigo. Desculpa. Calma, Rui, calma. Boa, Bernardo. O que precisa ser feito? Não, ele só rodou. Filha da puta da pedra. Eu limpei o bom. Sabe aquele time que... Ela aparece? Aham. Foi exatamente. Eu limpei e ela aparece. Deixa eu pegar o cara avançado aqui, banheiro, calmo. Vai tomar só um. Benix agora. Lá, meu respiro. Hang on, canto, Lee. Inímico ali. Lama. Boa. Ele mesmo que vangou. Deixa eu esmocar, calmo. Massa total. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Aqui tá ali e aqui tá ali. Já vai lá. Quanta. Cesta um inimigo. Boa. Ah, ladinho, ladinho. Já o lativante. Boa. Resistir. Preparar. Não, e o Yoro se bangar, tá ligado? Eu atirei. Aí ele, na mesma hora eu fui, tá ligado? E quando dá o pulo pra frente, volta. Eu atirei e pulei pra cara do Yoro. Dei pra caramba. Ele se sabotou. Quem tá ruxando aí é o... Vamos sair, galera. Agora é o Fênix, eu acho. Pelo fundo. Ela tá avançando pelo meio aí também. Pegou o portal. Pegou o portal dois. Quer vim a não? Boa. Boa, Metra. Venha, venha, venha. Boa, pode virar. Resta um inimigo. Tá no B. Magistral. Boa. Na hora que eu vi a Neon fazendo aquela cortina, eu falei... Eu já fiquei... Ele avançou aí ou longe? Localizando. Bombinho já foi... Na nada! Eu sou um caçador! Cheguei um lá no fundo de ouro. Acho que o Fênix tá comigo, velho. Aladim, Aladim. Fênix. Boa. Pega o meu OP long. Pelo... Alguém tem skin de OP? Eu tenho do Pato. Qual que é a sua? A do Pato. Eu não sei qual que é a minha. Eu tenho skin. Se alguém quiser. Qual? Qual que é a sua? Sei lá. Dá uma letra. Aí, eu quero essa. Pode, pode... Rambo Tiles pra correr. Localizando. Sua missão não acabou. Pare de ir. Ah, separei. Vem aqui. Viro tá portal de 12. Vem, vem, recua, vem. Recua, separei. Recariga. Aqui. Pega o portal. Resta um 30 segundos. Pode pegar, pega, pega, pega. Vai portal, sai. Apaga. Plata aí. Pareu. Spike no chão. Já vai, porra. Eu deixo de ver aí, Spike. Aonde? O outro no jogador. Ah, viada. Puxa pegar. Cesta um mínimo. Se tivesse pego. Ia pegar ela e ia plantar, tá ligado? Era só se... Não sei jogar de OP. Joga de Vandal. Doze. Valeu. Laboratório. Na moral, cê morreu. Spike no chão. Veio. Último jogador VIP. Cadê a câmera? Cadê a OP, não tá? Não. Restam 30 segundos. Te peguei. Minha câmera. Restam 10 segundos. Ah, filha da f... Já tava em pé. Última rodada deste... Mano, eles vão entrar. Alguém é humilde. Dropa uma... Dropa uma p... Ok? Tá onde? Ela tá onde? Ali. Tá ficando o céu? Vou bober então. Vou deslocar tudo ali. Pode ir, pode ir. Tá com a Spy. Vai. Espequeiro. Bom dia na f... Não. Que isso? Vem A? Vem B? 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 Eu laguei. Essa é um inimigo. Eu laguei. Eu laguei. Troca de lado. A ult me lagou. Verdadeiro líder. Eu jogo em qualquer bom. Parei da alça aí. Preciso de jogar três aqui na ar. Vou jogar recuar do céu aqui então. Tá, inimigo ali. Granada. Não, vai B, cara. Não saem os dois não. Estimulante ativo. Vários inimigos. Viraram, viraram, viraram. Inimigo no ar. Spike no chão. Nenhum cósmico. Último jogador vivo. Corta CT. Caladinho. Cesta um inimigo. Três pra mim. Granada. Boa. Só para não. Xerifezinho agora. Não dá só xerife, ô rei. Não dá só xerife, ô rei. Não dá só xerife. Pega. Tô escutando passos. Bom aviso. Granada. Pô, smoke a banheira. Smoke mais uma. Negócio. Virei B. Virei na raça. Reto B. Spike no chão. Virei na direita. Estimulante. Cesta um inimigo. Opa. Sobrou. Spike no... Met. Acabou. Partiu todo mundo. Pega xerife aqui, ó. Pega xerife. Granada. Pompinho já. Tem banheiro, rei. Pega xerife. Pega xerife. Pega xerife. Pega xerife. Pega xerife. Pega xerife. Spike no chão. Spike lá, ô foda. Último. Cagou. Vitória dos defensores. Cagou. Pega xerife. Pega xerife. Pega xerife. Pega xerife. Pega xerife. Tervo. Transcrição e Legendas Pedro Negri